E aí pessoal, eu sou o Leonardo Santana e este vídeo aqui é para comemorar os 900 inscritos no canal. É isso aí gente, a gente conseguiu bater a casa de 900 inscritos, agora estamos com 906. Chegamos a essa marca durante a madrugada, estou muito, muito feliz com isso. O Sr. X também vai ficar feliz depois quando ele vê esse vídeo e a gente deve a vocês, vocês são demais, vocês nunca deixaram de apoiar a gente. E eu não canso de falar isso, seja em qualquer série que a gente faz, seja de Pixel Canvas EOS, seja de Jornada CB10, seja de Super Mario Bros. X, seja de qualquer coisa. E a gente vai continuar gravando para vocês, para vocês curtirem para caramba. E eu acho que, não eu acho, mas eu tenho certeza que ainda este ano vamos bater essa meta de 1000 inscritos. Falta o 94, estamos em novembro, falta só um mês para acabar o ano, mas eu acredito que a gente consegue bater a nossa meta principal. Já passamos de 900, por que não encerrar o ano batendo essa meta de 1000 inscritos? Devia ser muito, muito legal. E eu estou louco para que isso aconteça. Então, se vocês estiverem vendo esse vídeo agora, nos ajude a conseguir essa meta principal, se inscreva no canal. Veja os vídeos que a gente gravou até agora, para você se deliciar, curtir e deixar seu comentário do que você acha. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo especial. Era só isso para falar para vocês. Em breve a gente ainda vai voltar com mais vídeos. A gente só está agitando um pouco mais as coisas, porque o ano já está acabando. O meu trampo aqui também está prestes a encerrar o ano, que eu vou ficar de férias em breve. E aí a gente vai começar a gravar mais coisas ainda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Nos ajude o progredir ainda mais canal na nossa meta de chegar a mil inscritos. Um grande abraço a todos. Aqui é o Leonardo Santana, dizendo até a próxima.